Aproveitando as últimas duas flores do meu pequeno jasmin manga aqui, está bem pequenininho esse aqui, eu tenho um bem grandão, vamos aproveitar e falar com vocês a respeito do jasmin manga no paisagismo, beleza? E aí, galera, aqui só para mostrar a minha experiência, coloquei na mesa aqui seis vasinhos que eu plantei as mudinhas já de jasmin manga de semente. Eu tinha colocado elas num vasinho sozinho, nasceram, algumas depois morreram outras. Aqui mesmo, ó, tem duas e secou uma. Então, assim, consegui fazer muda de semente do meu jasmin manga bordo roxo. Ele deu a baga, né, e eu consegui tirar a semente a tempo e consegui fazer todas essas mudas de semente. Vamos ver, eu tenho jasmin manga de todas as cores aqui no quintal. Vamos ver quando ele der flor se ele vai ser um jasmin manga híbrido ou vai ser o de semente puro do roxo, beleza? Pluméria rubra. Eu coleciono, devo ter umas 30 mudas aqui no quintal. Então, vou passar um pouco para vocês da minha experiência. Minha vizinha morre de medo de lagarta, mas eu vou falar para vocês a respeito da lagarta, da taturana, né? Aqui eu tenho um bordô, que eu espero, ele sempre é o último da flor. Ele ainda não abriu. Aí depois, para cá, eu tenho de novo um pink. E eu tenho um rosinha, ó, bem fraquinho. Vou tentar mostrar a flor dele. Não dá, né? Eu vou ali em cima. Vamos lá em cima que vai dar para ver melhor. Porque a flor dele é bem rosa. Só que um rosa bebê. É, achei que ia dar. Vou tentar abaixar aqui o galho dele. Ó, um rosa bem bebê. Vamos por aqui na frente da... Ó, agora deu visão. Um rosinha bem bebê. Flore. Sempre aqui. Aqui um galho quase quebrou, mas ficou. E aqui eu tenho esses dois meninos. Olha que coisa mais linda. Essa época... É a época de floração. Nossa, gente. Não para de chover. Aí eu resolvi fazer esse vídeo que, de repente, cai uma chuva de pedra e eu perco toda a minha floração. Aqui, ó, magnífico. Todo lugar que eu olho, ó, eu tenho ali também. Aqui eu tenho um branco, ó. É um branco com miolo amarelo. Lá em cima eu tenho outro branco com miolo amarelo. Aqui eu tenho um rosa. Ou um pink. Essa aqui é a cor que eu mais gosto, gente. Vou tentar abaixar. É esse aqui, ó. Eu amo essa cor. Eu só tenho esse pé dessa cor. Vou ter que fazer muda. Aí aqui eu tenho um monte de novo de pink. E manga bonito lá, ó. Eu tenho outro pé aqui. Porque aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá o meu lindão. Ah, ah. Não dá pra ver. Aqui, ó. Ah. Se tiver alguma dúvida, querer alguma informação, como faz muda, simplesmente com o galho. Faça a opção por um galho simétrico, com as três pontas iguais. Pode cortar e pôr pra enraizar direto no chão. Ele enraiza. Uma planta maravilhosa que Deus fez. Deixa aí, se gostou dessa coleção de jasmin manga, deixa aí aquele like pro quintal. Sejam bem-vindos a mais uma experiência. Aqui, ó. Venceu a flor. Ela ficou um rosa, um buquê. E eu tô fazendo esse vídeo porque já caiu duas chuvinhas de pedra. Se cair uma chuvona, acaba com a minha floração. Beleza? Olha aqui que lindo. Um botão floral. Eu tenho flores pra tudo quanto é lado aqui. Volte e meia, abre uma. Beleza? Pessoal. Aqui tá a minha xericada. Muita flor, gente. É uma delícia entrar no quintal nessa época do ano. Eu tenho uma azaleia ali que flora um monte, mas é uma só também. Mas jasmin manga eu tenho 500. Sem folha agora, ó. Tudo com folha. Tudo compridinho. Ainda no bifurcaro. Tá tudo aqui no chão, ó. Vou pôr um aqui pra gente olhar. Ó como tá lindo. Filho do César por semente. Olha só, olha que retinho. Lindos, né, gente? Gostaram? Multiplicação por semente. A maior parte dos que eu tenho aqui no quintal foi tudo por galho. Tudo quanto é galho, deu certo. Teve uns ali que apodreceu, não sei por que. Se pegou muita, muita umidade. Eu tinha colocado cinco cores no mesmo vaso. Pra ficar bem bonito, bem perto, né? Morreu tudo. Beleza? Mas vale a pena tentar. Por galho. E se você fizer essa mistura que eu falei, colocar três cores no mesmo vaso, é show de bola! Ó, ali tem, ó. Aqui tem um pé, ó. Todo lugar tem um pé. Uma hora nós vamos falar desse cara aqui, ó. Daqui, carpos. Daqui, carpos. Daqui, carpos. E aí, carpos. E aí, carpos.